Oi, René, eu sou o presidente do Silêncio Primeiro-Ministro, que apresenta o resultado do trabalho do Silêncio Primeiro-Ministro no Serviço Rua, e o Silêncio Primeiro-Ministro, despacho que não constitui a equipe, ainda atalha o estudo, a revisão, as medidas de legislações necessárias para regular a arte marciais. A equipe interministral, ainda, raloteou a discussão, a elaboração de debate, que apresenta o resultado do Silêncio Primeiro-Ministro, no Silêncio Primeiro-Ministro, a real resultado não é, produtos de legislações, mas é mais pronto, e é o processo de azendamento e o Conselho de Ministros. Conte o segundo, com a aprovação do plano, o Silêncio Primeiro-Ministro, despacho a equipe, para o estudo, análise, elaboração do plano, ação nacional da juventude, e o documento não é, o plano é, o plano é, o plano é, o plano é, a intenção, é atalhar a questão jovem e a questão integral, é, questão transversal, e a abordagem de integrado, para o assunto de juventude inédia, nós, ainda, temos o Silêncio Primeiro-Ministro aceita a ONU, no russo, atalha o agendamento do Conselho de Ministros, para dar aprovação.